E obrigado, Lucas, e a todos os envolvidos desta última sessão sobre a ASS. É muito bom ver o quão comprometido todas essas partes envolvidas que estão nesse momento tão crítico para o canal. E agora a gente vai pular de um tema quente para o outro. Então agora eu vou convidar Thais Bento, da GTC, aqui na tela. Olá, Thais, tudo bem? Oi, Michel, tudo bem? Ótimo. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer ter você aqui conosco. Agora então eu vou deixar a nossa audiência com você para entender um pouco mais sobre como a LGBT está funcionando agora na prática. Ótimo, muito obrigada. Bom, bem-vindos ao painel LGPD na prática. Meu nome é Thais Teixeira Bento. Eu sou advogada brasileira, mas atualmente eu moro e trabalho em Munique, na Alemanha. Eu trabalho como especialista na área de proteção de dados e privacidade da Global Tech Consult, a GTC, que é uma empresa especializada na área de messaging, SMS e telecomunicação. Hoje, antes de chamar os panelistas dessa sessão, eu gostaria de introduzir um pouquinho sobre a LGBT para vocês. Então, se você ainda não escutou falar sobre a LGBT, a LGBT é a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Ela também busca resguardar os direitos e as liberdades da pessoa natural, ou seja, de cada um de nós. Entre um dos fundamentos da LGPD, nós temos a autodeterminação informativa, ou seja, a possibilidade de cada um de nós indivíduos em determinar se e quais dados pessoais estão sendo tratados, bem como quais, como esses dados pessoais são tratados. A LGPD, ela se torna muito relevante, ela já era relevante no passado, mas ela se torna muito relevante de ser tratada neste momento, porque enquanto a maioria das disposições da LGPD entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020, as sanções administrativas começaram a ser aplicáveis agora, no dia 1º de agosto de 2021. E é por isso que eu gostaria de chamar agora os panelistas dessa sessão para conversar um pouquinho mais sobre os principais impactos e desafios que a LGPD vai trazer no momento da implementação pelas empresas. Eu gostaria de começar chamando a Luana Luna Sena para o nosso debate. Oi, Luana, bem-vinda. Obrigada, Thaís. Imagina, é um prazer ter você por aqui. A Luana, ela é gerente de vendas da Entis Telecom, ela está atualmente baseada, trabalhando em Londres, na Inglaterra. Bem-vinda, Luana. Obrigada, é um prazer estar aqui de novo. Agora, falando em português, né, falando sobre o Brasil, orgulho, ainda mais falando sobre lei de proteção de dados, que é um assunto super recente, né? Exato, porque todo mundo está falando sobre isso, principalmente agora com as sanções administrativas em vigor. Obrigada, Luana. Eu gostaria de chamar também a Natália Santos. A Natália, ela é advogada associada sênior do escritório Pelão de Lima Advogados. Bem-vinda, Natália. Oi, Thaís. Que prazer encontrar você de novo, a Luana. E obrigada, Mep, pelo convite. A oportunidade é incrível. Eu sei que tem bastante eventos por aí falando sobre LGPD, mas eu acho que quanto mais melhor nesse momento que tem tanta dúvida rolando. Sim, com certeza. E eu quero chamar também o Gabriel Vila. O Gabriel, ele é Business Designer, claro, Brasil. Ele está trabalhando principalmente com marketing digital. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Obrigada pela participação, primeiramente. Só queria fazer um parênteses em relação aos participantes, as pessoas que estão assistindo esse painel. Você pode mandar suas mensagens através do nosso chat. E no final dessa sessão, os últimos 10 minutos vão ser dedicados a responder algumas das perguntas que sejam enviadas. Então, começando esse debate, eu queria primeiro começar com a Luana Luna. Então, Luana, a gente sabe que a LGPD, ela foi inspirada, baseada no GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Queria que você traçasse um pouco dessa perspectiva da implementação em relação ao GDPR. E o que a gente pode adotar para o Brasil em termos de implementação? Quais são as melhores práticas que a gente pode trazer para o Brasil? Perfeito. E aí, exatamente, Thaís. Na verdade, foi em 2016, né? Começou a implementação do GDPR ou GDPR. Mas começou em 2018. E se você estava aqui já na Europa, né? Eu lembro, recebi tantos e-mails, tantas mensagens, atualizando o processo de dados aqui. E o que aconteceu? Foi em maio, né? Mai de 2018 que implementou. Já faz três anos que estamos aí. Mas é agora. Agora que está tendo muita multa na implementação. Agora que as pessoas estão... Quando mexem com dinheiro, né? Aí as empresas ficam mais atentas ao que está acontecendo. Então, o quê? Eles estão protegendo os dados, os dados pessoais das empresas. E é como as empresas podem usar os dados, coletar os dados, e onde devem ficar mais armazenados. Então, assim, a gente aqui da InterCedecom, toda empresa tem que ter a política de privacidade exposta online. Tem que estar sempre up-to-date. Tem que estar seguindo as recomendações do site. O que acontece? O que eles consideram um dado pessoal? É qualquer coisa que pode te identificar, certo? Pode ser o seu nome, o seu idade de nascimento, o seu endereço. E tudo isso é como a gente vai manejar eles. Então, eu sei que a penalti, né? Então, o desconto aqui na Europa é de 20 milhões de euros ou 4% do seu resultado anual. Mas eu sei que no Brasil é de até 20 mil, né? É até, acho que é 10 mil euros. Ou seja, solta 50 mil reais. É um limite. Aqui não. Tanto é que mês passado, agora, a Amazon bateu o recorde de multa da GDPR e foi 888 milhões. 888 milhões. Mas isso foi por quê? Porque foram de vários países. A GDPR da Europa segue cada lei de cada um dos seus países, certo? É diferente do Brasil. O Brasil é uma lei mais doméstica, que foi inspirada e faz pouco tempo que está sendo implementada. Então, sobre a implantação no Brasil, o que a gente recomenda é o quê? Tem que ter uma análise para ver quais são as regras, como que deve ser feita a empresa. Eu sei que tem um gerente automático que pode cuidar disso também, que é uma AI, que é uma atividade artificial, para quando que mostra o opt-in e o opt-out para o cliente. Porque tudo tem que ser a relação para o cliente. Então, tem que perguntar para ele primeiro como ele prefere ser comunicado, se ele prefere ter os seus dados deletados ou não, todo esse sistema. E eu acredito que ontem, na conversa com o Michael Becker, aqui no evento da MEP também, ele falou assim, que 10% do mundo inteiro está sendo coberto com alguma lei de proteção de dados atual. Mas isso vai chegar a 60% em 3 ou 4 anos. Então, assim, agora na Europa a gente está coberto, no Brasil a gente está coberto agora, mas tem o resto do mundo inteiro para analisar isso. Quão importante que é segurar os dados dos seus clientes. e ele falou que os pontos principais são privacidade de dados, segurança e compliance. Então, assim, para a implementação, essa base, esse triângulo que ele falou, é muito, muito importante. A vida é que aí no Brasil, que como começou agora em fevereiro, ainda mais no meio da pandemia do ano passado, eu acho que ainda está adaptando, né? Mas eu recomendo, assim, vamos dar uma olhada aqui para a Europa como que está e como isso é importante. Eu sei que também aí no Brasil, a Ana Félia vai falar mais sobre agora, é a NPD. A gente não tem isso aqui, né? A gente não tem uma autoridade que é responsável por ir atrás. Mas é o próprio GDPR que faz isso. Não, com certeza. E eu acho que as práticas, também como você disse, é um pouco diferente do que a gente tem aqui na Europa, que nós temos um regulamento e algumas das disposições, elas ainda podem ser reguladas. é um pouco diferente, cada país, cada membro, o Estado da União Europeia está regulando isso de uma forma diferente. No Brasil, realmente, com essa unificação. Mas você acha que a relação da penalidade, porque nós temos esse limite de 2% até 50 milhões de reais, você acha que isso é um fator que pode desmotivar algumas empresas a implementar em relação à Europa, que você não tem esse limite? Olha, eu acho que sim. Na minha opinião, porque o que é 50 milhões para uma empresa que faz bilhões e bilhões e bilhões? Então, assim, no começo, você fala Ah, esse é o limite? Sim. Bom, vamos ver quão sério que a gente vai levar isso com a proteção de dados dos nossos clientes, né? Aqui na Europa, não. Aí já chega a 880 milhões. É bem diferente. Mas, assim, a gente vê em euros, certo? Então, assim, é 10 milhões de euros. Então, é 50 milhões, mais ou menos, de reais. O que afeta as pequenas e médias empresas. Que eu acho que é um ponto a ser pensado, né? Com certeza. E aí eu quero fazer o gancho e perguntar já no cenário Brasil para a Natália. Perguntar, Natália, como que está sendo as empresas, elas têm procurado recomendações em relação à implementação da LGPD? Quais são as principais perguntas? E como a NPD tem se posicionado e pode ajudar as empresas a melhor implementar a LGPD e estar em conformidade com a legislação, a fim de não sofrer nenhuma sanção administrativa? Obrigada, Thais. E obrigada, Luana, também pelas informações. A gente tem visto, a lei entrou, a gente sabe que ela foi sancionada em 2018, teve aí um gapzinho até ela entrar, ficar vigente. Tudo aconteceu também no meio da pandemia, então esse prazo foi super discutido, teve um pouco de desgaste, porque a situação era complicada, então resolveu-se que ela ia entrar em vigência no final de 2020, mas as sanções seriam aplicadas só a partir de agosto agora de 2021. Então, a gente viu que muitas empresas acabaram aproveitando esses prazos que foram sendo estendidos para discutir o assunto, enfim, lá quando ele estivesse no limite, assim, quando eu bater a cartinha da multa lá na minha porta, eu resolvo isso. é claro que, assim, são diferentes cenários, né, a gente tem empresas pequenas, empresas de médio porte, de grande porte, empresas que lidam com um volume de dados muito grande e outras empresas que são muito pequenininhas, né, a gente tem, depois a gente vai até entrar um pouco no detalhe das pequenas e médias empresas, mas muitas dessas empresas se viram obrigadas a entrar num cenário digital por causa da pandemia, não tinham esse hábito, e aí, ainda que a LGPD seja aplicável a todo mundo que trata dados independente do meio, a gente sabe que no meio digital é o grande X da questão, são as grandes discussões. Então, assim, eu vejo uma mudança de comportamento, sim, das empresas, tentando agora já buscar mais informações, treinamentos para os seus funcionários e para poder se adequar, mas vejo também ainda muita dúvida, principalmente, do que elas realmente precisam fazer. Para dar um exemplo, existem questionamentos sobre que tipo de documentos eu devo preparar dentro da minha empresa. Todo mundo precisa ter um termo de tratamento de dados, eu vou ter que reajustar todos os contratos com os meus fornecedores, então, é um trabalho massivo, né, para você pensar em tudo que você, todas as atividades que tem dentro de uma empresa, tudo que pode ser impactado pela LGPD e como a empresa vai precisar se adequar. então, além disso, a gente tem alguns outros questionamentos sobre como, coisas que ainda não são resolvidas, regulamentos que dependem ainda da NPD, que já está caminhando, já está trabalhando, mas eu acho que esse tipo de informação deixou as pessoas um pouco mais, assim, as empresas um pouco mais, postergando um pouco a tomada, a iniciativa de ações para se adequar à lei, e isso que eu falo de NPD, já posso falar. Sim, eu acho que é bastante interessante porque tem várias perguntas, então, como... Faz sentido, né? O que fazer, então, a lei, ela é muito neutra nesse sentido, depois a gente vai conversar isso até com o Gabriel, bordar na parte de negócios, mas ela é muito neutra, ela te fala o que você deve fazer para ter conformidade, mas não especificamente o que você deve fazer para ter a conformidade, então, tem muitas dúvidas, você acha que a NPD, nesse sentido, pode ajudar, e como que ela tem se posicionado nos últimos meses? É, eu concordo totalmente, e, assim, a NPD, no começo do ano, já divulgou a agenda regulatória dela para o Bienio, agora, 2021, 2022, e isso foi bastante importante porque todo mundo já conseguiu identificar exatamente qual é o plano de ação, o que vai vir, como que a gente já consegue trabalhar em conjunto com a NPD. Dentro desse trabalho, o que que eles são... Já existe um... Frentes de diálogo com a sociedade e com as empresas, então, o que que está andando? O regimento interno já está caminhando, o planejamento estratégico da NPD, o levantamento de dados, a tomada de subsídios para o relatório de impacto de dados pessoais, para a proteção de dados, para a questão das PMEs e das startups, que é super importante, então, essa movimentação da NPD já ajuda bastante as empresas a conseguirem visualizar esse cenário. eu queria destacar que nessa agenda inicial, além do regimento interno, do planejamento estratégico, a gente teve no começo do ano, se não me engano, eu terminei em março, a tomada de subsídios para as pequenas e médias empresas e para as startups, que pela LGPD já existia, a previsão de que a NPD iria regular exatamente como funcionaria a aplicação e a adequação da lei para essa categoria, e a NPD já se movimentou com relação a isso. E uma coisa que é bastante interessante é que dentro da agenda, dessa agenda que ela publicou para 2021, 2022, a questão das PMEs e startups, ela entra antes dos direitos dos titulares e dados pessoais. E aí você pode até pensar, mas por que a agência está, a autoridade está dando prioridade para as empresas? E eu entendo que isso é bastante simples, a partir do momento que as empresas não estão preparadas para aplicar a lei, não tem como a gente proteger os dados das pessoas. Então, primeiro, a gente precisa que as empresas consigam se adequar à lei, tenham ferramentas adequadas para isso, e aí, a partir daí, a gente consegue realmente dar para as pessoas segurança jurídica, né? As pessoas não se desanimam quando aquela velha frase do jeitinho brasileiro ou da lei que não pegou. Para a lei pegar, a gente precisa realmente organizar e ver essas diferenças, e é onde entram as startups. Essa tomada de visídeos, como eu disse, já aconteceu, agora a autoridade está fazendo ali o levantamento das informações, enfim, compilando todas as contribuições, que foram muitas, depois disso, ela vai criar uma regulamentação e submeter isso para a consulta pública, para, enfim, refinar o texto final para isso. em relação a essas, principalmente a pequenas e médias empresas, e nesse sentido, você entende algumas sugestões, você entende que eles também vão adotar, por exemplo, algumas medidas aqui na Alemanha, um exemplo, você tem que ter um encarregado de proteção de dados, o DPO, se você tem mais de 20 empregados trabalhando com tratamento de dados pessoais. Você acha que também nesse sentido, a NPD também vai ter algumas normas flexibilizando para as pequenas e médias empresas, que foi um ponto até que a Luana trouxe? Com certeza. Essa pergunta do DPO, inclusive, foi uma das, assim, mais discutidas, a que todo mundo quer fazer, é um dos pontos mais sensíveis, e os próprios representantes já sinalizaram que a ideia da autoridade é realmente não flexibilizar, talvez não seja essa palavra que eu devo usar, mas, assim, adequar cada situação ao caso concreto. Então, cada empresa, cada nicho de mercado, para que todos consigam cumprir a lei, mas sem criar uma quebradeira geral dessas empresas. E, nesse sentido, você acha que, primeiro, então, o papel da NPD vai ser mais de discussão, vamos dizer, com o público, com as partes interessadas, e, no segundo momento posterior, de aplicação de sanções administrativas, ou, dependendo do caso, você acha que já vai ter algumas empresas que vão ter, porque algumas sanções administrativas aplicadas? Eu, assim, a NPD tem usado um discurso de que vai ser bastante, ter um caráter bastante responsivo, que, primeiro, quer trabalhar ali na educação das empresas, do cidadão, um discurso, assim, de, primeiro, vamos entender os cenários, mas, também tem deixado claro que a lei já está em vigor, e, independente até da NPD, outros órgãos, né, da administração pública, dentro das suas esferas, já estão atuando, a gente, tem no judiciário mais de, acho que, quase mil ações já, judiciais já embasadas na LGPD, então, assim, a lei já está vigente, e nada impede de uma sanção ser aplicada, principalmente, a partir de denúncias, da verificação e de vazamento de dados, ela já está aí, em vigor e pronta para aplicar. Eu acho que, num caso, assim, de um incidente massivo e de algo mais preocupante, com certeza, a agência já tem condições de atuar. Entendi. Então, nesse sentido, até para a gente ver quais são as dificuldades da implementação na área mais de negócios, eu pergunto então para o Gabriel, Gabriel, como está sendo implementar a LGPD na prática? Porque, como até a gente estava discutindo outro dia, a gente, a lei possui, a gente fala o que tem que fazer, como estar em compliance, mas não os meios necessários para chegar lá, principalmente falando de publicidade e imagem digital, que é diretamente relacionada com dados pessoais. Como tem sido para você? Quais são os principais impactos e desafios para a área de negócio? Tem sido uma aventura, tem sido muito desafiador mesmo, mas muito interessante. Acho que a gente tem crescido muito como área de marketing digital e todo o mercado está se adaptando a isso. Então, não é só no Brasil, isso que vocês falaram acho que faz todo sentido, isso está mudando no mundo inteiro. Então, até como que a gente consegue acessar dados de clientes via device ou via rede ou via qualquer questão, mudou totalmente, então o mundo está se adequando para um cenário onde não tem mais cookies e por aí vai, acho que está tudo relacionado a essa questão de privacidade, mas acho que o principal ponto é o quanto que a gente consegue educar as pessoas a se preocupar com seus próprios dados, a se preocupar com os dados, a garantir que você só está entregando o dado para quem vai cuidar dele, e ao mesmo tempo da transparência com o que você vai fazer com ele. No fundo, eu acho que o principal questão da LGTB no Brasil é como que eu vou comunicar aos meus clientes e qual que é a melhor hora de fazer isso sobre como que eu estou tratando os dados dele, não dá mais para deixar isso no meio de termos e condições gigantescos, uma cláusula lá no meio, ou uma política de privacidade no site que ninguém mais lê. você precisa ser mais as empresas todas, não é só, claro, isso qualquer um, tem que ser mais ativo na prestação de contas, de como os dados vão ser capturados, usados e tudo mais, e como que a gente consegue usar o mínimo possível, tem toda essa questão, e eu estou achando super interessante, eu não sou advogado, então estou aqui num painel super jurídico, mas eu acho realmente que a frente de LGPD é uma frente muito mais de negócios do que uma frente jurídica, ela é uma frente que influencia na empresa inteira em como que você se relaciona com seus clientes, em como que você usa esses dados para o melhor proveito do cliente e da organização. E nesse sentido, como tem sido a cooperação, vamos dizer, entre a área de negócios, porque, como você disse bem, não é só um ponto jurídico, mas você tem diversas áreas, parte de compliance, parte de tecnologia da informação, como é esse trabalho dinâmico, vamos dizer, com as outras áreas de negócios e de suporte? Sim, pois é. Do lado da Claro, eu acho que foi um trabalho incrível, feito pela nossa DPO, a doutora Débora, que puxou isso com muita sabedoria, sabendo que não é só uma área, precisa puxar o engajamento da empresa inteira. Então, na Claro, a gente criou os Privacy Champions, que são os líderes das equipes específicas que vão estar corresponsáveis pela implantação da LGPD e pelos melhores usos. A gente fala em implantação da LGPD, mas eu acho que não é exatamente isso, não é algo que você implanta e larga, é algo que tem que estar permeando todas as atividades da empresa. Então, cada nova iniciativa que entra, e entram N iniciativas numa empresa do tamanho da Claro, você precisa analisar qual que é a melhor forma de usar os dados do cliente, como que você faz para se aproveitar da melhor maneira, com transparência e garantindo que o cliente saiba o que está acontecendo na vida dele. Então, eu acho que é isso, é expandir a LGPD para fora desse ambiente só jurídico. Exato, não vê só como obrigação legal, que eu acho que muitas empresas vêm como uma obrigação legal, com um receio das sanções administrativas, mas é algo também que cria muito valor para a empresa nesse sentido, porque se eu sei que uma empresa protege meus dados, como a gente tem visto, por exemplo, o caso de grandes empresas, Facebook, WhatsApp, toda essa discussão, e muitos clientes confiam dados verdadeiramente sensíveis a essas empresas, e você cria uma confiança neste momento, que você tem também esse tratamento de dados, uma conscientização de toda a empresa. E eu queria falar sobre um pouco conscientização, então, nesse sentido, é muito importante esse ponto, a gente fala muito do lado da empresa, mas também de um lado, acho que aqui na Europa, a Luana pode trazer a perspectiva dela bem, o cidadão, vamos dizer, a pessoa que está aqui, ela exerce o GDPR de uma forma muito ativa. Como será, como vocês veem isso no Brasil, tanto da área de negócio, da área jurídica, como vocês entendem que vai ser essa conscientização, vai partir só da NPD, ou as pessoas realmente vão ser ativas e buscar os seus direitos e fazer denúncias? Vou começar, então, já que estava falando de negócios. Depois você puxa aí, Natália. Eu realmente acredito que as empresas têm um papel de conscientização dos seus clientes. A gente precisa conversar ativamente com os clientes. A LGPD não é um botãozinho que vai estar lá embaixo do site para dar o ok. Ela é uma frente que tem que estar sendo conversada. Se você coloca 10, 20 telas para o cliente aceitar e ele vai assinando como se aquilo lá fosse um contrato, aquilo lá não vai trazer de fato um aceite de que, não, eu entendi que vocês vão usar os meus dados para esse, esse, esse fim. ao mesmo tempo também não dá para você ter um único opt-in do cliente, um único consentimento do cliente para tudo que ele vai fazer de relação com a empresa. Então, cada vez que você está usando o dado do cliente é importante você avisá-lo. Olha, em que cenário que isso está acontecendo. Isso, isso tem que acontecer independente se você está usando consentimento, se é legítimo interesse, se é proteção ao crédito, não interessa qual que é a frente de trabalho que você está seguindo na LGPD, o importante é dar essa transparência e dar essa visibilidade. E esse é um papel das empresas e tem a ver com conscientização também. Boa, Natália, vai lá. Eu concordo totalmente com você, principalmente porque esse tipo de coisa ainda é visto com aquele, com o medo do grande texto, quando você entra num site e leia nossos termos de uso. Não adianta, nenhum consumidor, ninguém vai ler tudo aquilo, não importa quão bonito, o quanto a redação seja rebusca, vamos fazer uma redação diferente, vou colocar uma figurinha. Então, assim, esse tipo de ação, de você dialogar sempre com o consumidor e com o usuário e dizer para ele sempre o que está acontecendo de uma forma mais transparente, mais aberta, mas sem tanto o texto legal, é que eu acho isso de extrema importância. E eu ainda acho que a gente tem essa barreira e eu ainda acho que isso separa o usuário das empresas. Ainda a gente tem esse muro que é o muro da adequação legal. Então, tem empresas preocupadas com a adequação legal e o usuário não faz a menor ideia do que está acontecendo. Então, assim, quem está lá navegando numa rede social e já pega uma publicidade, entra no site, compra o produto, o usuário não está ciente ou muito, enfim, pode estar, mas eu acho que na grande maioria não. As pessoas ainda não têm muita noção de como isso funciona na prática. E, dando um exemplo bem bobo, assim, mas, assim, todo mundo acho que viu as notícias de uma rede de farmácia pedindo dados biométricos para poder acessá-los, dados e etc. Enfim, o que eu achei muito peculiar nessa história é que, e eu passei por isso, quando você fazia lá o seu pedido do medicamento, você passava os seus dados e ninguém te explicava porque você precisava daqueles dados. e aí, acho que entra o que o Gabriel falou porque me explica o porquê. E depois te entregava um papelzinho e aí, nesse papelzinho estava escrito se você quiser ofertas personalizadas, nos avise por causa da LGPD. Mas agora eu já fiz, não tinha que ter avisado antes? Então, é esse tipo de comunicação que ainda deixa um pouco os consumidores bem perdidos no que está acontecendo e as empresas acabam, enfim, ficando sobrecarregadas, com o cumprimento de uma legislação sem ter um respaldo educativo, digamos assim. Natália, uma pergunta agora. Eu fiquei curiosa. Você falou assim que, no exemplo aí da biomédica, literalmente, estava escrito por causa da LGPD. Então, assim, as empresas estão culpando a LGPD. Eu falo, ah, é culpa da LGPD, então a gente vai fazer isso? Sim. O cupomzinho diz assim, se você quiser ofertas personalizadas, precisamos que você informe os seus dados por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Exato. Eu acho que é um ponto interessante, porque, de um lado, você tem o consumidor que é confuso, aqui é muito discutido o que eles chamam de privacy paradox, que seria esse paradoxo da privacidade, porque quanto mais informação você tem, menos, na verdade, você lê. Você recebe muitas atualizações de termos e condições e você fica mais confuso do que eles estão processando, do que eles estão tratando realmente de dados pessoais. E, de outro lado, você criou, vamos dizer, as empresas vêm com uma carga, uma obrigação legal em cumprir a LGPD, quando, na verdade, pode ser uma oportunidade também para os negócios. Se eles, como, por exemplo, a legislação europeia tem até como exemplos você fazer alguns políticas de privacidade com ícones, para facilitar com que as pessoas entendam o que está sendo tratado, que é muito raro você ver ainda, ainda aqui, esse tipo de estrutura. mas é muito bacana já ver as empresas tendo cada, dentro de cada departamento, como o Gabriel disse, um private champion, alguém responsável, ou seja, não deixou isso só na mão do DPO ou da área que trata de proteção de dados, mas de toda a empresa. Isso é muito importante, já mostra uma conscientização. E, antes da gente entrar nas perguntas, que a gente recebeu umas perguntas bem interessantes, eu gostaria de saber do lado de vocês, rapidamente, qual que é o maior desafio na opinião de vocês e é a maior oportunidade que a LGBT traz para as empresas? Começando com a Ana, que eu ia conhecer antes. A LGBT, vamos lá, a LGBT. O principal desafio é a transparência, né? Eu achei interessante o que a Dara está falando. A LGBT não é para ser culpada, ela está ali para proteger. A gente é o consumidor final, então, assim, implementa, mostra o que está acontecendo. Vocês não... Tem como ela... Algumas empresas vão utilizar, de forma não adequada, nossos dados, mas a maioria não. É só como armazenar, o que está acontecendo. Deixa bem claro que a quer optar, a quer sair, a quer deletar, tudo bem, a gente não vai utilizar o dado dos seus clientes, porque, no caso, por exemplo, a Clara, por exemplo, deve ter algum cliente que tenha os seus clientes. Deixa claro que a gente não vai infringir nenhuma lei, a gente não vai ser... Não vai desrespeitar ninguém, assim, nessa situação. E a tendência, eu acho que... A tendência daqui, esse ano, ano que vem, daqui a alguns anos, é a informação digital, né? Porque antigamente estava acostumada com o grande informação assinar o contrário. Você não leu, pergunto, mas não quis ler. Mas agora, está ali. Aqui na Europa é tão fácil, todo mundo olha. Igual a Thaís falou dos ícones. É super importante e quanto mais a gente está vendo mais privacidade, porque agora é um meio de comunicação, né? Então, você quer que as suas informações e os seus dados que você está conversando ali sejam privados. É super importante, Mas, é, para o Brasil, está implementando agora. Eu realmente espero que daqui a um tempo a NPD já esteja com mais força, vai implementando e dê um suporte legal para que tenha um standard, um nível inspirado aqui na Europa também. Eu gostaria de complementar, Natália, com a sua perspectiva. Claro, eu acho também que a gente tem um grande desafio de tentar traduzir aquilo que está na lei para o cotidiano, então, é um trabalho aí extenso e árduo da NPD, que é um, ainda, um órgão muito pequenininho, né? Eu acho que a gente não tem 50 membros, se eu não me engano, contando todo mundo, né, com o C, ele, etc. se você for comparar com o ICO no Reino Unido que tem, sei lá, mais de 500 e considerando que o Brasil tem uma quantidade de usuários e de titulares de dados muito maiores, então, assim, conciliar esse trabalho de traduzir para a prática o que está na legislação e o que as empresas precisam fazer e evitar, acho que na academia já tem essa expressão, aquela fadiga do consentimento, onde você sai lá dando check, 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 check e não faz essa menor ideia do que está acontecendo ali. Sim, exatamente, e aí eu já entro numa pergunta direcionada que foi uma pergunta que foi enviada para a gente, para o Gabriel, quais são as dificuldades na adaptação da LGPD para serviços de publicidade? Para a publicidade, e assim, vamos lá, publicidade hoje é publicidade online e publicidade online hoje é publicidade programática, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que tem algum sistema que está escolhendo a oferta certa para a pessoa certa, né? Ele basicamente tem a ver com o profile, eu preciso saber com quem que eu estou falando, saber com qual que é o perfil da pessoa para eu conseguir fazer uma oferta razoável, né? Então, assim, é um super desafio, como que você vai fazer esse profile, identificar qual que é o perfil da pessoa se você não tem os dados da pessoa? É impossível isso. E aí, o que eu acho que está acontecendo é, essa informação que era super disseminada e super aberta, ela vai ficar cada vez mais clusterizada, então, quer dizer, você vai ter menos dados e essa mídia programática, independente de qual for o canal, se você estiver fazendo mídia com a Claro ou com o Google ou com o Facebook, você vai ter informações um pouco mais segmentadas daquele parceiro, daquele método, né? O que eu vejo é o cliente, ele vai começar a ver valor em entregar os dados dele para ter melhores anúncios, para ter melhores segmentos, tá? Eu já vejo isso acontecendo, eu acho que isso é um caminho, né? A gente na Claro também segue um pouco por esse lado, a gente tem muitos dados, mas a gente quer usar os dados certos, os dados que o cliente tenha conhecimento e tenha vontade de entregar, né? Sabendo que ele vai ter vantagens quando ele estiver com mais dados, né? A gente tem, por exemplo, a gente tem o nosso marketplace de oferta de produtos, em função do seu comportamento, eu posso te entregar uma oferta mais legal que você vai ter mais vontade de querer comprar que você vai ganhar mais pontos do Claro Clube, por exemplo. Para fazer isso, eu preciso que você queira. Então, eu acho que esse é o caminho que vai acontecer não só com a Claro, mas com o mercado de publicidade inteiro. Eu acho que vai acabar, essa história do fim dos cookies vai ser bom, vai ser bom principalmente para as grandes empresas. Então, quem vai ser mais, quem vai mais ter dados vai ter mais vantagem, né? Então, vai ter menos essa dinâmica de empresa pequena pegando dado de empresa grande para envelopar isso com outras coisas. Eu vejo isso como uma coisa super positiva, principalmente para o cliente que vai acabar essa coisa de brotar anúncio que você não sabe de onde veio, com que dado que veio, você está ouvindo você no celular, tudo isso vai, eu acredito que vai melhorar. Então, com certeza, e nesse sentido de agregar valor, você acha que também uma saída seria trabalhar com profiling clusters anônimos de grandes usuários? Como se me repedei, isso é uma das saídas? E aí eu abro a questão, a pergunta para todos também, para o Gabriel esse cluster anônimo eu questiono, porque assim, se você vai fazer uma propaganda para uma pessoa, você sabe quem ela é, você tem um canal de comunicação com ela, então não é exatamente anônimo. Por outro lado, usar cluster, usar cluster como termo é você usar, você não utilizar o dado exatamente da pessoa, você usa um agregado de vários dados, isso do ponto de vista de privacy by design auxilia muito para que você tenha menos risco, mas nunca é anônimo, eu acho que a gente tem que parar de achar que dá para anonimizar a pessoa na publicidade, porque você vai falar com ela, o fato de você falar com ela já é um sinal de que você sabe quem ela é. Não sei se faz sentido isso para vocês. Não, com certeza. E eu acho que é um dos grandes desafios das empresas, é justamente assim, como que eu vou tratar esses dados e falar que eles, que eu não consigo identificar uma pessoa, porque eventualmente eu vou identificar, né, então isso é uma, é um dos grandes desafios para essa área, para tentar se adequar e conseguir o consentimento correto do usuário explicando para ele tudo o que ele está fazendo, porque a identificação eventualmente pode acontecer. É, no nosso caso a identificação ela é feita, tá, é que toda, toda vez a gente tem que identificar e quando ocorre a não identificação do cliente, a gente já fala que, não, desculpa, mas a gente não pode lidar com vocês, pode ser para propicidade, propaganda, qualquer tipo de mercado aqui, né, mas o lado pessoal, eu gosto, viu, de ser um pouquinho mais anônima, se esconder, não vai me jogar propaganda depois, não, não pode me escutar, mas eu entendo, eu entendo o lado dele. Entendo o lado da publicidade também, mas o lado também do indivíduo, não. Eu acho que uma pergunta muito interessante, que é, a relação se a LGPD se aplica a todos os tipos de serviços e é possível diminuir, por exemplo, a saúde em SMS com a aplicação da lei? Olha, assim, vou começar, vocês podem me complementar, imagina, assim, a LGPD, ela é aplicável para todos, sempre que houver tratamento de dados pessoal aqui no território nacional, e se, com relação às fraudes, o que que a gente consegue diminuir fraude? Se eu te falar que a lei diminui fraude, a gente seria o país sem nenhum tipo de ilícito no mundo, porque temos muitas leis para tudo. Então, assim, eu acho que é um caminho longo entre a criação da lei, você educar a sociedade, você criar mecanismos eficientes de acompanhamento das atividades de monitoramento das empresas, e aí, em última instância, sim, a aplicação de sanção. Não, eu tenho que concordar nesse sentido, eu acho, logicamente, a lei, ela busca melhorar tanto para o indivíduo também, a questão de isso, mas não é uma garantia, desde que você tenha os mecanismos, as ferramentas implementadas, aí sim, você pode também ajudar na questão de fraudes, também na parte de SMS. Eu queria só fazer uma última pergunta, que acho que foi um tema que a gente discutiu aqui, como a LGPD vai mudar o modo como a navegação no Brasil, e se vão ser pedidos para nós, como usuários, o tempo todo acertar esses termos e condições? Sim, eu acho que, por enquanto, vamos ter, ela vai mudar bastante essa nossa relação, principalmente agora no começo, até, porque eu acho que isso é uma ferramenta da gente entender o que está acontecendo, né, então acho que aceite nossos termos de uso, leia a política de privacidade, se informe, tenha uma atitude proativa com relação aos seus dados pessoais, é algo que vai fazer a diferença e vai mudar um pouco, sim, a forma como a gente navega nesse momento. E acho que não tem muito como ser de outra forma, por enquanto, assim. acho que as empresas criativas nesse sentido, para garantir que elas estejam de acordo em conformidade com a legislação e o usuário também mais interessado em que dados estão sendo processados e qual o valor desses dados processados, como o Gabriel bem apontou, por que que meus dados são processados? Eu também tenho uma troca em relação no momento que eu estou disponibilizando esses dados para a empresa, por que eu estou disponibilizando? Então, eu acho que, resumindo, é uma questão de proatividade também, tanto do usuário, de nós, de cada um de nós, indivíduos, como consumidores de empresas na implementação da LGTB. Eu gostaria de saber se vocês têm mais algum ponto que vocês queriam adicionar antes da gente terminar a nossa sessão. Eu queria falar sobre essa história da internet, que eu gostei da pergunta, essa história do termo de condições, muitas vezes ele não está resolvendo nada, ele é inócuo, ele não tem sentido de estar lá, vários sites já tiraram isso. Mas o que está acontecendo é que o jeito como a gente navega na internet já está mudando, faz tempo, e a gente está cada vez mais em silos. A internet, ela deixou de ser uma coisa super aberta, e você anda nas mini internets de cada lugar. Eu acredito cada vez mais que a gente vai ter internets logadas, você vai estar sempre logado em algum sistema, em algum ambiente, em algum ecossistema, e esse ecossistema vai lidar com todas essas frentes de quais são os seus dados ali. é o ecossistema da Claro, é o ecossistema do Facebook, é o do Google, da Amazon, e seja lá qual for, é aquele ecossistema que vai ter que cuidar dos seus dados. E já está mudando, todo mundo já está se adaptando a isso, é natural, né? Boa. Então, tratamento de dados é algo inevitável, cabe às empresas e também ao indivíduo se adaptar a essa nova realidade digital. Eu acho que com isso a gente pode concluir. Eu quero agradecer a todos que assistiram e a vocês que participaram pela contribuição. A gente continua antenado aqui pela MEF também para saber os novos desenvolvimentos da legislação. E agora eu dou a palavra ao Mitch. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Eu acho que todo mundo que está vendo aprendeu um monte com essa sessão, independente da perspectiva de quem estava ouvindo, se era de uma perspectiva mais jurídica ou de uma perspectiva mais de negócios. Eu acho que foi super rico para todo mundo. Então, obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada.